Se sentir segura, né? O que é se sentir segura sendo uma mulher trans? Eu acho que não existe lugar seguro para uma mulher trans. Na Brasilândia, um bairro periférico, um dos bairros considerados mais perigosos de São Paulo, é bem estranho, porque por mais que eu esteja bem distante do que é realmente a favela, você sente um medo. Porém, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu me sinto mais segura em outros lugares do que aqui. Vivo, morto. Vivo, morto, vivo. Vivo, morto. Morto, vivo. Vivo, morto, vivo. Vivo, morto, vivo. Morto, viva, morto, 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 viva. Essa segurança nossa, ela meio que tá na mão das outras pessoas. Do que elas vão fazer com a gente, do que, como elas vão receber a gente. De como elas vão digerir o nosso corpo, a nossa corpa. De como elas vão fazer com a gente. Eu tenho inúmeras amigas que estão mais adentro da favela, que não se sentem seguras. Mas que ao mesmo tempo se sentem. Então é muito estranho falar sobre ser uma pessoa trans na favela, sendo que nós estamos morrendo a todo momento. Morto, 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 morto. Viva. Baseado em carne viva, fatos reais. É o sangue dos meus que escorre pelas marginais. E vocês fazem tão pouco, mas falam demais. Fazem filhos iguais, assim como seus pais. Tão normais e banais, em processos mentais. Sem sistema digestivo, lutam para manter vivo. Morto, 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 viva. Na perna, nas costas, na barriga, no peito, na axila, no rosto. A gente tem barba. E querendo ou não é um pelo masculino. Não importa o que a gente faça, a gente nunca vai ser lida como mulher. E aí eu sempre me pergunto, e será que a gente quer ser lida como mulher? E falando, eu não sou mulher e nem homem. Eu sou travesti. Eu sou trans. Eu acho que isso se tornou tão, tão, tão distante do que é ser homem, do que é ser mulher. Que chega a ser revolucionário. Eu acho que isso se tornou tão, tão distante do que é ser mulher.